É muito interessante percebermos os dois também. Então, a vítima. Alguém pode ler para a gente, por favor, para não ficar a senhora falando? Chegamos, portanto, ao momento do céu da ética da libertação, onde é uma abacada do Número de Berlim, em 1989, que avivamos os antigos debates, e que o Raul Doutor, o Grêmio Chico, o Grêmio Chico, o Grêmio Chico, o Grêmio Chico e o Grêmio Chico. Carlos Maria Aterri. Carlos Maria Aterri e muitos outros. Para situar a partir dessa meta ética da libertação, novos horizontes em razão ética, estratégica e empática, onde a articulação complexa das massas estimadas, que investem em comunidades críticas, será mostrada, tendo como críticos criadores de muitos grupos. Estes são os novos movimentos sociais, políticos, econômicos, sociais, ecológicos, de gênero, étnicos, etc., que surgem no final do século XX, lutando pelo reconhecimento das vítimas que oferam transformações em várias frentes de libertação, que esta ética da libertação é um fundamento legitimo, quando ele deve uma certa orientação de critérios e princípios éticos no cotidiano para o exercício da prática de libertação das vítimas, normas, situações, micro-estruturas, instituições do sistema de ética, sem dever de esperar o tempo das revoluções com a bestação possível. Aqui está, de alguma forma, algo que eu acho muito interessante, sobretudo na relação com marxistas mais ortodoxos, não sei também como classificar isso hoje, mas eu me sinto marxista, mas não com a maioria dos marxistas. Para separar, grande parte dos marxistas que eu conheço, eles dizem que só há possibilidade de práxis revolucionária se há as condições subjetivas e objetivas para tal. Ele faz 20 anos que eu ouço isso, pelo menos, e eles continuam falando a mesma coisa. O que o Dúcio está dizendo aqui? Ele está falando, olha, tudo bem, pode ser que seja, mas enquanto não há as condições de possibilidade objetivas e subjetivas, mas o que a gente faz? É isso que o Dúcio está dizendo. Está dizendo o quê? A gente gera comunidade, onde essas comunidades vão, pelo menos, fazendo algo para que se criem essas condições, porque essas condições não vão cair do céu. Isso por quê? Porque uma coisa que talvez o Marx nunca pudesse imaginar é que o capitalismo, e ele imaginou, é que o capitalismo é muito plástico, no sentido de que ele se atualiza muito rapidamente, ele impõe mecanismos de dominação que vão aproveitando, inclusive, das lutas contrárias ao capitalismo para poder fortalecer e ampliar. E veja, quando a gente está falando capitalismo aqui, não é a noção ingênua de que se acabar com o capitalismo, o mundo vira o céu. Não é isso. Mas é a noção de que nós precisamos acabar com o capitalismo, mas precisamos acabar com o eurocentrismo, precisamos acabar com instituições de domínio que são milenares, como o machismo, por exemplo, o racismo e daí por diante. Entende? Então, aqui, a ética da libertação entra numa complexidade muito interessante, muito interessante, que o Freire também já tinha entrado de alguma forma. É do que que fazemos agora? Aqui é a pergunta do Lenny, aliás, o que fazer. Só que o Lenny responde de outra forma. Diferente da daqui. Então, qual que está a resposta? Aquilo que o Bruno já contava. Há comunidades, comunidades intersubjetivas de praxis. Essa intersubjetividade aqui também é muito importante. É muito importante. Por quê? Ora, há a ideia do ideário marxista de que? Marxiano. De que as relações de produção, o objetivo... Todo mundo sabe o que é a diferença de relações de produção para meio de produção, para modo de produção? Beleza? É isso? Modo de produção. O atual é o capitalismo. É a forma de fazer as coisas. Beleza? A gente precisa para a vida. Eu falo que a gente precisa para a vida. Meio de produção. É por onde a gente produz isso. As máquinas, a forma que a gente pode produzir a vida. E relações de produção são as relações que a gente mantém para que a gente produza as coisas como elas são produzidas. São os três principais conceitos da teoria marxiana e da infraestrutura. Depois tem a superestrutura, que é a ideologia, etc., que mantém esse mesmo modo de produção. Bom, qual que é o grande ideário marxiano aqui? São as relações econômicas produtivas que determinam a subjetividade das pessoas. Tudo bem? Então, a forma que a gente faz sexo hoje é por causa da forma que a gente produz. Eu peguei um exemplo, que é um exemplo bem privado, para dizer, olha, talvez a relação mais privada que a gente tem até hoje, não tão privada assim mais, mas ainda a relação mais privada, ela é determinada pela forma que a gente produz as coisas que a gente precisa. O modo de produção. Porque ele determina todas as nossas relações. Tudo bem? Essa é a teoria clássica. Qual que é a grande questão? E aqui a gente pensou isso a partir de um curso que a gente teve esse final de semana, inclusive, o Burato e eu venham discutindo isso. Qual que é a grande questão? O que está no Dússio, está no Freire, está no Pierre Bourdieu, está nesses caras que repensam o marxismo de alguma forma. A grande questão é, você tem lá uma comunidade ideal, uma comunidade coletiva, comunitária, onde todo mundo trabalha, todo mundo produz as coisas coletivamente de certo. O que foi que provocou que uma pessoa chegasse e dissesse isto é mil? O que foi que provocou que uma pessoa colocasse a propriedade privada para cima? Está entendendo? Porque esse é tido como origem do mal social, tanto para os liberais, como o Rousseau, por exemplo, quanto para os marxistas. A propriedade privada é quando a sociedade começa a ganhar outro nível. Agora, o que provocou essa passagem da propriedade coletiva para a propriedade privada? Já que o modo de produção determina todas as relações. Essa teoria está falha. É a conclusão que eu cheguei até agora. Porque se o modo de produção determina todas as relações de produção, nunca ninguém iria pensar que isso é meu. Entendeu o que a gente está falando aqui? Se a gente tem o modo de produção coletivo, todo mundo trabalha coletivamente, e todo mundo satisfaz as necessidades, como que alguém iria pensar eu não vou trabalhar ou isso é meu? Não iria. Então, quer dizer que o modo de produção não determina todas as relações de produção. E nisso o Marx falou. Então, a partir disso, esses autores vêm todos pensando. Olha, em que medida, então, a subjetividade das pessoas interfere no processo e nas relações de produção? Essa é a questão de hoje no marxismo. Percebe? Que grande parte do marxismo não aceita a Marx. Tudo bem? Então, é a partir desse lugar aqui que a gente está falando pouco. E por isso que a intersubjetividade é importante. Por isso que é importante respeitar as pessoas nas suas necessidades, como Marx fala no primeiro livro de Chapital, é importante que todas as necessidades sejam satisfeitas. As objetivas, mas as subjetivas também. As fantasias devem ser consideradas no processo das relações de produção e devem ser satisfeitas. Entenderam o ponto da discussão aqui para a ética? Por isso que a comunidade deve satisfazer a subjetividade de cada pessoa, criando uma intersubjetividade comunitária de todas as pessoas se vejam como parte daquilo, como componente daquilo. Uma normatização. Não é normatização, mas é uma intersubjetividade. Cada um continua infinitamente diferente de um do outro. Alteridade. Não, eu estou falando dentro da... Não, o Marx também não previu isso. É isso que eu estou falando. Ou isso está contraditório no Marx ou a gente não entendeu Marx direito. Porque essas duas coisas se contrapõem. Se é para realizar as fantasias de cada pessoa, tem alguma coisa errada aqui. É, porque na verdade o mercado... E aí eu não queria falar... do ponto de vista do empreendedor do Estado. Porque, vamos dizer assim, o mais interessante é que você tem bem... que você consiga despertar interesse das pessoas, mas que eles já estejam previstos em uma possibilidade de você cumprir aquela demanda. Então, você não tem interesse naquele cara que tem lá um fetiche específico. Esses, geralmente, são o quê? São super ricos. Quem tem essas fantasias de comprar um jato e pegar e estar viajando, pilotando o seu próprio jato, isso é um cara super rico. Ele é um bicho. Apesar dele ter todo o poder, ele não é mercado. O mercado é você pegar, você conseguir convencer milhões de pessoas que para elas se sintam satisfeitas, elas precisam de um carro popular. E aí você tem um grande mercado para você explorar. Você precisa pegar e estar gastando 4 mil reais no celular, que faz a mesma coisa que o outro passa a fazer, ou, sei lá, de forma mais bonita. Então, vamos dizer assim, quando você vai trabalhar na questão de mercado, você cria essas relações de fetiche com o consumo, mas sempre pensando em normatizar isso. Você fala assim, eu quero normatizar essa diferença, então agora a próxima bola da vez é essa. A próxima bola da vez é essa. E você fica muito preocupado com o seu cara. Poxa, você... Será que tem tanta gente? uma frase boa que uma vez me disseram, a gente chegou a isso aí na década de 80 já, você chegou a um ponto que você não existe mais lado do B. A gente que é mais nativo, a gente lembra isso. Tipo assim, ah, comprava um disco, a gente tinha lado A e lado B. E aí, quando eu disse assim, no lado A você colhia todas as músicas que iam fazer hit. E no lado B você colocava as músicas que geralmente só quem era fã ia ser... E aí você tinha as pessoas que, ah, não, eu sou um cara mais lado B, eu não gosto disso. Isso não existe mais. Porque, assim, o lado B é tão grande, é tanta gente, e você consegue estar pegando, está conseguindo atingir aquela pessoa de forma tão precisa, quase cirúrgica, você consegue continuar no lado B e você consegue normalizar também. Total. É isso. Então, é... Mas, ainda assim, sendo um ícone também diferente do outro. Sim. Acho que o grande negócio do mercado hoje está aí, né? Sim. E aquele texto do Vitor Lebo. Tem um texto do Vitor Lebo. Você lembrou do título dele? Ah, é do livro. É um texto interessantíssimo. Da década de 50. Ele fala, olha, é preciso que o capitalismo aprenda a fazer com que as pessoas, cada pessoa, se satisfasse espiritualmente pelo ato de consumo. Ele é economista que está tentando tirar o computador da atriz, né? De fato, hoje, isso é o trabalho do mercado, né? Fazer com que cada um, a partir do que você escreve no Facebook, do bom dia que você dá no Facebook, ele lê aquilo ali, a inteligência artificial trabalha aquilo e te joga o produto que você parece ter carência a partir da sua semântica linguística. É uma marca de dor. É isso. Sim, né? É natural. Então, por isso que a intersubjetividade é importante, para os dois lados. Os dois lados, né? Se a gente quer construir luta de resistência, luta crítica, a gente não pode descartar a subjetividade das pessoas. Querendo ou não, ela existe e ela está presente. Uma dúvida. O professor enxerga as estruturas culturais como um mecanismo de retornamento, né? Porque é uma sensação que eu tenho lendo o texto, é uma sensação bem imensa. Eu não sei exatamente como o professor enxerga se o professor enxerga se o professor enxerga não tem ideia, se isso for de nós o professor enxerga uma questão monica ou não. Sim. Desculpa. Não, mas é isso. Eu não sei. É, mas é isso. É ok. No modelo de sociedade atual, no modelo de sociedade atual, a economia é central. E se a economia é central, ela usa, inclusive, dos outros mecanismos de opressão para poder gerar satisfação econômica. Então, por isso... Difícil dizer isso, mas eu tenho que dizer. Desculpa. Não fiquem bravos ou bravas comigo quem discordar. E a gente não vai poder abrir discussão aqui. Mas por isso que o capitalismo consegue, por exemplo, pegar a partir de ideais legítimos da luta por reconhecimento racial, da luta das feministas e consegue inverter para ele mesmo. E aí, fragmentar para dominar. Eu acho que essa é a maior... Não sei se a sua pergunta fez nesse sentido. A minha pergunta é um pouco mais específica. As pessoas sociais, elas se relacionam hoje, se trata do mundo, ou essas estruturas existem e se reatram em termos de forma diferente. Sim, legal. Quer falar? Acho que tem mais de um pouco alto. Porque não é... Pai, não damos as estruturas econômicas. O mundo será outro? Não. Amanhã, agora, nós respeitamos todas as religiões porque não mudou a estrutura econômica. Não mudamos bem para as nossas orientações sexuais porque nós mudamos... Não. Então, quando o povo falou não é só uma luta contra uma determinada frente, mas você percebe sérias estruturas. Então, constantemente, você tem um processo de libertação. Não é libertação para aquele lugar. Constantemente. Então, estrutura eurocêntrica não é necessariamente capitalista. posso perceber em Marx, eurocêntrica. Em Rousseau, eu posso perceber uma série de estruturas eurocêntricas que são sempre de formação e em caras que a gente muda como processo de libertação. Então, posso fazer críticas e críticas e uso e uso. O ponto é perceber que não é uma coisa simples ou num lugar que se bate. A gente percebe toda essa produção em continuidade. E acho que tem muito a ver com a base antropológica dele. se eu não separo posso distinguir uma coisa objetiva e subjetiva na nossa organização discursiva. Mas eu não posso tomar essa separação num real. É assim, porque tudo que acontece aqui, eu sou transformado, eu sou constituído materialmente, as minhas posições alteram o ambiente. Se eu faço radicalmente alguma coisa que eu sou objetiva ou subjetiva, eu imagino que a escola trabalha a subjetividade da aluna. E na rua, ele aprende a objetividade da vida. E não é. Então, essa... Eu adoro dialogar com o Bruno por isso, né? Eu fico duas horas com ele e falar é isso. Mas é isso, né? É isso, né? Quer dizer, e aí tem aquilo a ver com o Bruno que me diz que é o quê? A gente não tem a ideia, pelo menos eu não tenho, espero que nenhum de vocês nem uma de vocês tenha, senão vocês vão se frustrar muito. A ideia de que a gente vai conseguir fazer o céu na terra. Não vai, né? Sempre vai existir dominação. libertação. Bom, agora, e portanto, sempre vai existir a necessidade de libertação. Essa que é a questão, né? Os movimentos de libertação, eles vão existir sempre. E aquilo que eu falei, o machismo, por exemplo, é muito mais antigo do que o capitalismo, do que o eurocentrismo. E não vai acabar, se a gente acabar com o capitalismo, acabar com o eurocentrismo. Percebe? Então, o machismo é uma questão de luta que é específica. Deve ter lutas específicas com o machismo, sem sombra dúvidas. Mesma coisa, o racismo, o machismo e o racismo não começaram na modernidade capitalista. É bem verdade que eles foram muito acentuados na modernidade capitalista. Mas, acabando o capitalismo, acabando a modernidade, vivendo de outras formas, não quer dizer que a gente vá necessariamente derrotar todas as formas de opressão dessa sociedade. acessorismo. Isso é um problema que eu vejo, mas eu vou... Continua, vamos lá. Não, é para isso mesmo. Esse momento é para isso mesmo. Não, vai lá. Isso é um problema que eu vejo na minha esquerda do Brasil, não sou brasileiro, mas existe um hábito pouco fundamentado da esquerda de subordinar as opressões estruturais a uma questão econômica. Falo isso porque eu fui militante durante o tempo e isso é muito acentuado. Não é possível tratar nenhum tópico de opressão estrutural sem que se subordine aquela opressão a uma questão que vai ser resolvida por uma queda do capitalismo. E, absolutamente, não é dessa maneira. Não é muito mais complexa. E aí, eu fui descobrir na faculdade recentemente que existe uma... Enfim, porque eu militava numa organização marxista. então, imaginava que aquilo estava em consonância com a teoria marxista. Mas, na faculdade, eu ouvi falar sobre interpretações equivocadas no Marcos que cultua a existência de múltiplas lutas. Acho que no... no Bruno, não sei. e isso é ocultado em algumas traduções, as pessoas não vão com a funda. E outros autores que também acabam caindo nos mesmos aqui, porque não é tratando as coisas de forma semelhante. que é um problema. eu acho que a gente está numa perspectiva e aí, falando a partir da nossa prática na política da alimentação e tal, eu acho que criou-se já uma consciência coletiva de que o ideal é que eu não tenha que dizer a ninguém o que ele deve fazer, onde ele deve lutar, como ele deve atuar, a roupa que ele deve vestir, a comida que ele deve comer. Não. Mas, eu tenho que fazer de uma forma tal que a minha ação seja, se eu conseguir isso, para mim, eu vou me referir isso, que a minha ação seja, de fato, a reprodução daquilo que eu acredito. E, isso eu só vou conseguir em coletividade, porque se não for comunitário, não dá. Então, eu acho que é isso. é aquela coisa, ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, todos nos libertamos em comunhão, mediatizados pelo mundo. É isso que é Zinjo. E isso, o Rússio pega em cheio, está no centro da ética dele, que é a comunidade. Se não for comunitariamente, não dá. E, para ser comunitariamente, tem que ter a intersubjetividade. Vou dar um exemplo, não muito longe. Participei de uma formação, de uma frente, para a frente, já reduz muitas possibilidades, mas 60 e poucos movimentos sociais reunidos ali, representados, alguns com 30 mil militantes, outros com 10, outros com 15, o movimento que está representando tem oito militantes. aí, tudo bem. Aí, qual que é a questão? Precisamos de uma pauta hegemônica onde todos nós possamos nos ver e todos nós possamos militar junto. Se a gente conseguir isso, 60 e poucos movimentos sociais, tinha mais de 100 mil militantes, isso não é tudo, a gente vai conseguir, pelo menos, estabelecer um projeto. Ah, quero falar, quero falar. não, o centro tem que ser o movimento feminino, o centro tem que ser o movimento negro, o centro tem que ser a educação. As pessoas não conseguem imaginar que é importante que essas lutas se dêem de forma independente, é fundamental que isso aconteça, inclusive a luta de classe, enquanto classe econômica, mas a gente precisa de unir os projetos em torno de pautas hegemônicas. O que são pautas hegemônicas? Todo mundo tem que comer, percebe? Todo mundo tem que morar, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que... Entende? As pessoas não conseguem nesse momento ainda, eu acho, e talvez isso demore um pouco para acontecer, mas eu acho que quando isso acontecer, a gente vai caminhar para soluções muito interessantes. E é, não só o Ducio, mas o Agamben está falando disso, agora me fogem os nomes, mas tem muita gente falando disso. O Latour, Ernesto Latour, o... Bom, enfim, tem bastante gente falando disso, né? E aí o Ducio também está dentre esses falando disso, né? Pauta hegemônica, precisa de pauta hegemônica onde todos continuem com a sua independência, militando nas suas causas comunitárias, mas precisa de uma pauta ou pautas que todos possam se unir com a agenda, o agente e etc. Que não são eleitorais. E a gente precisa superar isso também, né? Não dá... Eleger um operário não vai resolver nada, né? Porque o Estado quem manda é a classe social. O que está no poder? Bom, enfim, vamos lá. E aí, né? Essa condição discipular, que o Paulo Freire fala bastante também, isso é importantíssimo para nós pensarmos hoje, né? E aí eu vou ser muito sincero com vocês, tenho alunos e alunas minhas aqui, né? Estou dando aula esse semestre, inclusive, né? Eu estou de saco cheio de dar aula expositiva, né? Em sentido, não que é de saco cheio de saco cheio de não gostar. Eu gosto de vocês, não é segredo que eu gosto de falar. E aqui a gente fez isso a manhã inteira. Por quê? Porque essa disposição obriga a gente a fazer isso, praticamente. Mas, para dizer, normalmente eu aprendo bem pouco com isso. Eu aprendo o que vocês contribuem. E nessa forma que vocês contribuem pouco, porque a gente está educado para isso, nessa forma que a gente ouve e não fala. E aí eu venho aqui e falo a mesma coisa que eu já sei, né? Eu preciso de ouvir, né? Eu preciso de ouvir, né? E para ouvir não dá para ser nesse mundo, né? A universidade, só o fato de estar numa universidade já prejudica muito, né? E o fato de estar numa universidade nessas disposições que são prussianas, né? Medievais, a gente não consegue trocar, a gente não consegue experienciar. Mas o ideal é o quê? É que cada um, cada uma de nós se coloque na condição de aprendiz, né? Eu quero dar aula de filosofia no ensino médio, eu chego e os alunos perguntam. E aí foi o segundo momento que eu passei. Em 2014, é. E aí, o que a gente faz, né? E aí foi muito legal, muito legal, né? Eles falaram, professor, vamos trabalhar música. Vamos, que música? Funk, legal. Vocês trazem? Eu não conheço. A gente traz as letras, vamos trazer as letras, vamos pensar as letras aí na aula de filosofia. Traziam letras de funk, de rap, de rap eu já gostava, mas funk conhecia muito, eles traziam bastante, traziam rock, e a gente discutia as letras nas aulas de filosofia, né? Então, quer dizer, há uma troca, há uma possibilidade ali de participação de fato intersubjetiva, né? Foi muito legal. Para uns foi uma porcaria, mas para a maioria foi muito legal. Por quê? Porque uns não queriam ser incomodados, né? E esse tipo de coisa também incomoda todo mundo, né? Ninguém consegue se ver à parte. Se é comunidade, é comunidade, fechou. Tá, mas eu não quero participar, e aí? Sinto muito, né? Você tá na comunidade, né? Então, abaixa a cabeça, fica dormindo aí, e aí se sentia sempre mal, e não tinha... Então, quer dizer, sempre tem limites, né? Sempre tem limites, mas essa condição do circular, né? É essencial para a prática de libertação, é essencial aprender como fazer. Não é aquele iluminista, né? Ou aquele iluminado, ou iluminada, que chega na comunidade e fala, olha, quero ajudar vocês. Não, né? Olha, deixa eu aprender com vocês, né? E aí, no aprendizado, eu vou vendo o que eu posso lidar a partir do instrumental que eu tenho, para o instrumental filosófico, teórico, né? Cadê? Pode ser que não ajude em nada, né? E eu aprendo muito ali na comunidade. Mas, eu queria, talvez, falar que... O que eu estou usando não é o caso, o que eu estou usando não é o caso, o professor iria fazer também um papel de interpretar o artigo daquela comunidade, ou seja, ter a capacidade de ficar sintetizando esses conhecimentos, demanda, é isso, né? o Dússio pega bastante aí, né? Mas, é um pouco além disso porque ele desenvolve um método para isso. Não vai dar tempo de a gente falar aqui, que é o método analético. A analética seria um momento que o Marx não disse, mas está lá, da dialética. Que é o quê? A partir do outro. Né? Então, quer dizer, primeiro eu vejo o outro, ouço o outro, a proximidade da alteridade. Primeiro eu me aproximo e vejo quem é esse outro, como a gente pode se relacionar. E a partir daí, aliás, deixa eu fazer uma propaganda aqui, né? A Simone, o Burato e eu, a gente está fundando o Instituto Analética, né? Em poucos dias aí. Instituto Analética de Educação e Futuro. Vamos lá. Mas, a partir desse pressuposto, né? Que é o quê? É aprender com o outro, ouvir do outro, na proximidade com o outro, interpretar a sua palavra, né? Com critérios de interpretação e um desses critérios inalienáveis é o critério da vida, que o Bruno falou bem aqui, né? E, a partir disso, é, é, é... conseguir estabelecer mediações a partir das possibilidades teóricas que a gente tem para a prática, né? Tudo bem? Falei rápido, mas é um pouco disso. Parte do outro. Por quê? A dialética é muito interessante, né? A dialética, eu acho que o maior exemplo de dialética é o Sócrates, né? Só que você é bacana, ele é visto muitas vezes como método libertador, né? Mas o que o Sócrates faz, gente? Convenhamos, né? Sócrates vai lá, faz a pergunta, você é o grande poeta de Atenas, né? Grande poeta de Atenas, todo mundo concorda, diga para mim o que é poesia, né? Então, o cara fala, poesia aí, ó, mas poesia também não pode ser isso? E aí vai tirando tudo aquilo que o cara tem, né? Para chamar o cara de burro, né? Fala, ó, tá vendo como você não sabe nada? Mas eu sei, posso te mostrar, né? Poesia, como diz, né? O oráculo é isso, né? Então, quer dizer, ele diz, é o contrário, né? Dialética é um eu solipsista que vai lá, solipsismo seria um aristoricismo conceitual, mas aceitem pedagogicamente, né? O eu vai lá e tira tudo que o outro tem, né? Negando tudo aquilo que ele tem e põe depois a conclusão ele mesmo, né? Então, não tem diálogo na dialética, né? Diferente da dialogicidade do Paulo Freire e diferente da analética do curso. Inclusive, o Dússio quando vai falar da dialética baseado no Freire ele põe primeiro a, não é, a analética ele chama de outro nome que é a dialética dialógica, né? Dialética dialógica e depois ele passa para a analética, né? Então, tem todo um método aí para isso, né? Não lembro mais quem perguntou mas, é, ah, é você que perguntou mais bem, não. Então, tem um método para isso, o método que é a analética, né? E por isso não é ideologia, não é, né? É método, né? É filosofia, né? Filosofia. Agora, vamos fazer isso para a filosofia que é o que pede. Beleza até aqui? Legal. Por fim, acho que é por fim não, não, passa aí. Acho que é o último. Pessoal, você é o último que é o último. Tá, pergunta, vou voltar. Legal. Então, a ética é a produção de possibilidade para qualquer comunidade discursiva. Passa mais um, Bruno, por favor. E aí, para pegar o Rousseau lá, o exemplo do Rousseau, né? Produção, o Paulo Freire é o anti-Rousseau do século XX, né? Pelos motivos que o Bruno bem falou aqui e que vocês de alguma forma concordaram com ele, né? Por que ele é o anti-Rousseau? Olha, se a educação só é possível de forma comunitária, então você já acabou com a educação do seu Rousseau, né? Que é o quê? Pegar o indivíduo, tirar ele da comunidade dele, separá-lo da sua comunidade, colocá-lo em um neutro, onde é o preceptor que vai educar. Não, o Freire é um processo totalmente diferente. É só na comunidade e aprendendo uns com os outros uma comunidade assimétrica. Assimétrica. O que quer dizer assimétrica? Onde não tem ninguém melhor ou pior, onde não tem ninguém nem que saiba mais. Há saberes diferentes. O saber acadêmico, filosófico é diferente. Agora, eu não gosto de muita coisa do Hilmi, mas acho que uma coisa que o Hilmi, como se diz hoje, é latrou, né? Porque o Hilmi latrou, né? O que que mantém de fato a grande base da filosofia e da ciência até aqui que é o Hilmi otimismo? Lembram disso? Ele já viu o Hilmi aqui, não. Em última instância, ele vai falar, olha, o que faz eu acreditar que uma coisa que sempre aconteceu vai acontecer é a crença. Eu acredito que isso vai acontecer. Então, não tem diferença entre uma verdade científica, uma verdade filosófica, uma verdade religiosa e uma verdade de sexo comum. São só processos diferentes. Tudo bem? isso Paulo Freire faz o cheio, né? E aí o Wilson também pega dele, né? Importantíssimo isso, mas saberes diferentes, né? E vão dar em lugares diferentes, objetivos diferentes de formas diferentes. Por favor. Não parece que é tão um só que vai perceber.